Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e hoje nós vamos responder uma pergunta muito frequente. Nutre, eu posso consumir açaí? Açaí pode na minha dieta? Eita, açaí amado por todos nós. Então vamos lá responder essa sua pergunta. Bem, a gente sempre procura uma resposta fechada, pode ou não pode, mas depende. Depende, depende desse açaí. Qual a procedência desse açaí? Qual a combinação que você faz com esse açaí? Vamos lá, composição. A gente sabe que tem no mercado açaí com gordura, vegetal, com açúcar, com adoçante. Então, se for consumir o açaí, opte pelo açaí puro, o açaí natural, como a gente diz. É sim possível encontrar, inclusive, em opções industrializadas, na casa de produto natural, você encontra, ok? Segundo ponto, as combinações. A gente coloca leite em pó, chocolate, granulado, faz uma verdadeira ogia de guloseimas. Aí você está comendo mais acompanhamento do que até o próprio açaí. Então, veja bem com o que você vai combinar esse açaí. Combinado? Agora, quais os benefícios do açaí? Açaí, a gente sabe que tem as antocianinas, que são antioxidantes, previne o envenecimento, ajuda a baixar o LDL e colesterol. Também tem várias vitaminas, A, D, E, K. Então, é um alimento super nutritivo, apesar de muita gente associar com alta caloria, ok? Então, pode sim fazer parte da sua alimentação, opção de lanche, opção de café da manhã. Opte sempre por acompanhar com frutas ou amendoim, castanhas, porque aí você está dando nutrientes extras para o seu açaí. Você pode colocar umas sementes, chia, alinhada, você pode colocar a própria aveia, gergelim, pode colocar também lascas de coco, ou seja, use sua criatividade. Em casa, uma dica é você bater com a banana congelada, que aí você vai adoçar sem precisar usar a tal e bendita, o tal e bendito açúcar de adição, ok? Combinado? Tem alguma dúvida sobre o açaí? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando que nós temos vídeo todo domingo, quarta e sexta. Me siga também lá no Instagram, arroba Priscila Ribeiro Nutri, ok? Beijo e até a próxima!